Música 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 A C, Jesus, Confessor Ministre! Rope Shop, Rope, Rope! A 19-a-missão, o que o Pijais é o Ma Coffi? Pijais é o Ma Coffi, o Pijais é o Ma Coffi, o Pijais é o Ma Coffi, o Pijais é o Ma Coffi! O Pijais é o Jesus! O Pijais é o Jesus! Ele fala sobre o Pijais é o Jesus! Ele fala sobre o Pijais é o Mã, o Pijais é o Ma Coffi grим Ele fala sobre o impacto, ela é asocia, ela é castigada, será testigada, ela é cachice, ascentar uma aplastação travada, ele é stansuper Ele diz o Pijais, ele é casurchado, seja emprestado. O dhuni wa atu lakwa inga Ule na crepe Ule amodevi Nisalame te kono te E diga soma 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 Amém. 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 Jesus, give the love and say that by Jesus, say that by Jesus. Tantula neighbor and tell neighbor, watch me carefully. Ambia jirani yako nitazame, kwa upolepole, na kwa uangalifu. Muambia, hata ni huze, nimegukubalia ni huze. Muambia, kwa sababu, hujui kama kesho, utanikaribia. Muambia, huza nyuele yangu. Muambia, ni leo tu. Muambia, huza nguwe yangu. Ni leo tu. Muambia, niangalie bizuri. Kesho hauta nielewa. Kesho yangu hauta ivaharu. Alleluia. Sinafu, sinashaka, kisho yangu, yesu anashugulika. 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 Amen, amen, amen. Amia jirani yako, sinashaka, kisho yangu, yesu anashugulika. Asa umuangalie. Angalie jirani yako. Muambie, nimekunja kuambia asante. Kwa sababu nilikuomba, jumapili, uwe umeketi hapa. Na leo, uliti na ugakuja. Lekelea mkono hako hapa. Kama umemuangalia, muambie, mua. Amen. Before I preach to you, leo sinamangomengi. Kila mtu wamekua appreciated hapa. I want to go direct to the world. Kwa sababu, since we wanted to get to hapa, tunaenda PBB kusupport njiri. Sini, sindio? Tunaenda PBB kwa our mother, Reverend Lucy Njiri, to be with our brother Njiri. Njiri is a friend of us, na he is one of our influencers kwa dama. So we are all going there. I am the presiding minister. Maudumala, say jiri. Praise the name of Jesus. I want us to celebrate Jesus. Because on this altar, God has changed this man. Where is him? Akoabi. Maudumala, say jiri. 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 Amém. 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 Mwoda umana kaswele, ha ha. Namueno. If this is God of JCM, this is the Lord that we will serve. Kama uyu ndiye mungu waleta Pastor Ben hapa. Kama uyu ndiye mungu waleta Comedian hapa. Hapa nilise maisha. Hizi ni pesa zake hizi. If this is the Lord that we will serve. Kuyu ndiye tuta tumiki. Na havetoto wa heo kila tukiria nye dete. Mungu unipe vya tuzingine. 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 O que é isso? Amém. Isso é o que Deus pode fazer quando a fé aplica. É só Deus que pode fazer isso. A vida é melhor. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Eu sei que você pode fazer isso. Obrigado. Eu estou a dizer para o que você sabe. Eu estou a dizer para você. Eu estou a dizer para você. Amém. Amém. When the grace is working. Amém. When you see us celebrating things, little, it is because of where God has brought us from. What we see is what we see is what we see, because we are here, that is why that is in us. The only way that we see is what we see is what we see in us. The only way that we see is what we see in us. What we see here is Pastor Julius, Regina, and his son. When is the day? A minha vida é muita coisa. Eu não quero ver com uma negra! Eu não quero ver como ela! Ela inteira! Ela não quer ver como ela! Você não quer ver como ela! . Amém. O que é isso? E aí, o que você quer dizer, o que você quer dizer? O que é o Aquile? 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 Amém. 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 Amém.